Estou aqui na Moraes Auto Center, estou chegando o dia dos pais, seja criativo, dá um presente diferente para o seu pai, por exemplo, um amortecedor, um jogo de amortecedores, um alinhamento, aliás o alinhamento você que vai dar, né? Se você vier aqui para o carro do seu pai e trocar os amortecedores, a gente vai dar de presente para você e para ele o alinhamento e o balançamento. E se ele não estiver precisando disso, ele pode estar precisando de uma troca de escapamentos, que a gente tem a linha Mastra, escapamentos e catalisadores com 10% de desconto na tabela, uma troca de óleo ou simplesmente um alinhamento e balanceamento. Porque tudo, nós temos um pacotinho para você, alinhamento e balanceamento só, R$40,00 para quem viu aqui, certo? Alinhamento e balanceamento, mais troca de até 4 litros de óleo mineral, só R$90,00 e alinhamento e balanceamento, mais troca de até 4 litros de óleo sintético, só R$130,00. E olha só que presente, é para o seu pai isso aí, um presente útil e não é caro, certo? E a gente tem que ver nos cartões também. E olha gente, é importante, faz assim, quer ver uma coisa legal? Por exemplo, pega o carro do papai, uns dias antes do dia dos pais, traz aqui, faz uma avaliação e já dá aquele trato, vê o que está precisando. Sim, realmente, mesmo. Não, porque às vezes não quer perguntar, pai, o que o seu carro está precisando? Não, pega o carro, fala, pai, vou dar um votinho, empresta o carro aí, traz, vem fazer uma avaliação e no seu carro também é importante sempre manter o carro em ordem, né Ana? Isso. Passa o endereço para a gente. Rua Marais Barros, 1429, telefone 34340413. Vem para cá, vem com o seu pai, presente para o papai.